Oi, gente! Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Já quero convidar você a se inscrever aqui embaixo se você for novo por aqui. Estamos com umas 5 mil inscritos. Deixe o seu gostei que é muito importante ir pra eu continuar trazendo esses vídeos de maternidade pra vocês, falando sobre a minha gestação e tudo mais. E me acompanha no Instagram, que é o Guerrini Carol, que eu sempre tô postando fotos pra vocês por lá, tá? Gente, hoje é o grande dia. Hoje é o dia que eu vou fazer o meu ultrassom pra saber o sexo do bebê. Eu tô de 17 semanas hoje, terça-feira, dia 10. Eu tô completando 17 semanas já. Meu Deus, tô passando muito rápido. Muito, muito, muito. Senhor, muito rápido. Ao mesmo tempo que tá passando rápido, tá passando devagar. Eu não entendo, sabe? Nem eu não entendo. E toda vez que... Cada mês eu faço um ultrassom, né? E toda vez é essa angústia, sabe? Pra você ir ver seu bebê, pra ver se tá tudo bem, pra você olhar ele se mexendo, o corpinho. Gente, é uma emoção que não tem explicação. Só quem passou por isso sabe como que é demais, sabe? E ela já tinha dado um palpite. A doutora, com 11 semanas, ela deu um palpite. Eu não vou falar agora pra vocês. Eu vou falar no final se ela acertou o palpite ou não. E hoje a gente vai ter a certeza se é um menino ou se é uma menina. Você acha que é o quê? Antes de continuar esse vídeo, comenta aqui embaixo se você acha que é menino ou se você acha que é menina. Eu tô ansiosa. Muito, 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 muito feliz, gente. Demais. Muito agradecida a Deus por esses momentos que eu estou tendo, sabe? Eu vou mostrar pra vocês a minha barriga, como que tá. Eu tô, na verdade, com essa blusa, tá vendo? Mas, ó... Já é o jeito que tá. Ó, gente. Já tá assim a barriga. Olha isso. Olha isso aqui. Como que faz essa ondulação. Vocês lembram? O primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês, não tinha, gente. Não tinha. A barriga muda muito. E meu quadril tá muito largo. Mas depois eu vou fazer um vídeo contando mais esses detalhes pra vocês. Do que mudou no meu corpo. Do que eu senti que mudou. E é isso, gente. Depois, na hora do tração, eu volto pra mostrar pra vocês. E contar pra vocês se é um menino ou se é uma menina. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado Tipo atrás de ao lado de Deus O que você acha de ser um pai... Você vai ser pai Você já é De uma menina Ah, o que eu acho... Fala, você gostou? Gostei Muito? Muito E... Qual que você acha que é a diferença de um menino? Fala, pode falar Diferença... Você não sabe? Ah, eu acho... Eu não sei Eu nunca tive um filho Eu vou descobrir agora Mas eu acho que é o carinho de ser Não que com homem não ia ser Mas com mulher eu acho que é um pouco mais E, gente O pior é que a médica tinha falado que era um menino Não era? Aham Na verdade, ela chutou que era um menino Ela não deu certeza Só que é uma princesinha, gente E eu vou mostrar pra vocês já Porque ela já tem algumas roupinhas já Deixa eu acender a luz aqui Ela já tem até roupinha Pra vocês terem uma noção E nossa princesinha vai chamar Alice E eu vou mostrar pra vocês Ai, gente Eu, assim Independente do que fosse Eu ia estar muito feliz Muito, muito, muito Mas, menina Você arruma Ai, tem diversas formas de você arrumar E, ai, gente Eu acho que é bem mais minha cara Ó Ela ganhou Esse lacinho Olha isso, gente Olha o tamanho Esse lacinho aqui Super fofinho Essa calcinha Olha isso Ai, gente Não dá Esse vestidinho aqui Pra usar junto Olha o tamanho Disso Olha isso Esse vestidinho lindo Ai, eu comprei pra ela Esse shortinho aqui Imagina Só vai ter bunda de fralda Olha só Ai, minha mãe Deu também Essa calça Que linda Que tem esses corações Aqui no joelho Esse aqui Eu também comprei Não Esse daqui foi minha mãe É, esse aqui Acho que foi minha mãe Que deu Uma calça normal Rosinha Aqui são duas calças Também branca Normal, tá E olha esse sapato aqui Que meu sogro deu Minha sogra Gente, olha o tamanho disso Ovinho vai ficar até grande No pé dela Olha isso aqui De brilhinho E de pérola Olha, eu achei tão lindo E esse aqui também Minha mãe deu Olha que coisa linda, gente Olha essa manguinha Que delicadinha Essa manguinha Esse aqui foi eu que comprei É um body normal, tá Rosinha Esse aqui também foi eu que comprei De ursinho Ai, meu Deus Eu não vejo a hora Um cinzinha básico Esse aqui também básico Que minha mãe que me deu Esse aqui, ó Pro calor E esse daqui foi meu sogro Minha sogra também que deu Primeiro Meu primeiro pretinho básico Olha que fofo, gente Ela já tem tudo isso Já tem mais roupa Do que o gestante Agora dela Ó, mês que vem Eu acho que a gente vai começar A arrumar o quarto da Alice, né? Mês que vem Só o Cainé me dá Uma posição Que ele já pode começar Mas eu acho que mês que vem A gente já vai começar A arrumar o quarto dela Porque, gente Ela tá pro dia 19 de maio Pra nascer Então passa tão rápido Que, meu Deus do céu Então Eu vou mostrando tudo pra vocês Quando a gente começar A arrumar o quarto dela Colocar papel de parede Eu vou gravando tudo também Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Da notícia Que é uma menina Hoje eu tô até com Com um pingentinho aqui De menina Que minha irmã que me deu De menininha Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.